O amplo processo de digitalização da última década mudou a forma de consumo da população. As novas tecnologias vêm cada vez mais trazendo soluções alternativas para a realização de pagamentos e transações com substituição do papel moeda. Alguns setores, no entanto, ainda não se adaptaram a essas mudanças. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, destacou o caso dos pedágios que atuam em rodovias federais, onde, até hoje, o dinheiro em espécie é o único meio de pagamento válido. Em razão disso, Girão apresentou um projeto de lei que propõe a diversificação dos meios de pagamento das tarifas de pedágio com a inclusão obrigatória de cartões de crédito e débito. O senador classificou a restrição das formas de pagamento como arcaica e onerosa para os motoristas e passageiros. É inacreditável que você tenha, em pleno século XXI, pedágios onde você chegue nessa praça e, não tendo o dinheiro físico ali, você não possa usar um cartão de crédito. É um absurdo fazer com que essa pessoa, que possa estar levando alguém numa emergência, ou indo trabalhar, ou indo passear, ter que voltar à cidade anterior para ir sacar dinheiro. Em São Paulo, os pedágios das rodovias estaduais Anchieta, Imigrantes, Ayrton Senna e Carvalho Pinto passaram a aceitar o pagamento da tarifa com cartões de crédito e débito que possuem a tecnologia de aproximação desde abril deste ano em caráter de teste determinado pela Agência de Transportes do Estado de São Paulo. Com supervisão de Maurício Desante, da Rádio Senado, Lara Quinoe.